Ora, muito boa tarde. Como nós sabemos, com o aluviando, 20 de fevereiro de 2010, o Governo Regional decidiu reforçar as muralhas das riveiras do Funchal. Neste caso, a riveira de Santa Luzia e a riveira de João Gomes. E o que nós verificamos após a conclusão destas obras é que tínhamos as riveiras completamente cotonizadas. O ar pitoresco e histórico que detenham foram perdidos. Portanto, toda a campanha em Basalto tinha sido feita em 1824, quando o Brigadeiro Reinaldo Alindua ficou escondida por baixo do ferro e do botão. O que nós consideramos um atentado que faz-nos isto à cidade do Funchal. Nós temos a Avenida 31 de Janeiro e a Avenida 5 do Turco, das avenidas mais movimentadas do Funchal, das mais fotografadas pelos turistas. Tínhamos a paisagem das bongavilhas sobre as riveiras do Funchal, que foram plantadas nos anos 40, na altura, porque a Câmara entendeu que era preciso tapar em sua habilidade que existiam nas riveiras. Hoje, as bongavilhas eram uma imagem de marca destas avenidas e eram das paisagens mais fotografadas pelos nossos turistas. Tudo isso perdeu-se. O que nós temos e como podemos observar pelo plano de fundo é que temos as riveiras e as muralhas completamente cotonizadas, com o ar imposterial, com as veigas, com os travessões, vieram de certa forma substituir as montafédias. E temos aqui uma avenida completamente inestética e o ar pitoresco e histórico e secular de outrora perdeu-se. Nem sequer pequenos apontamentos de cantareia que existiam podiam ter sido aproveitados, não foram aproveitados. Temos os casos dos candeeiros em ferro, que eram apontamentos lindíssimos, que poderiam ter sido colocados também nas laterais das riveiras, que não foram colocados. Portanto, há aqui uma inécia por parte do governo e também por parte da Câmara Municipal do Funchal, que tem a função de garantir a beleza da cidade, a função de garantir o património edificado da cidade, como eram aqui as riveiras que foram construídas em 1804 pelo brincadeiro Reinaldo de Nuno. E a proposta do Partido Trabalhista se chegar à presidência da Câmara Municipal do Funchal é precisamente devolver a paisagem, a bonita paisagem destas riveiras, que aproximava a cidade do Funchal. Tantos turistas vinham aqui fotografar esta zona, já ninguém vem fotografar esta zona, porque está algo standardizado. Perder-se a parte histórica e portuguesca da cidade e, de facto, é preciso intervir-nos no sentido de requalificar-nos, portanto, estas muralhas. Tirar o ar industrial, pintá-las, pôr apontamentos em cantonaria, replantar as bongarilhas, devolver o aspecto que tem anterior. Portanto, nós temos que proteger o nosso turismo. Também fazer a cidade do Funchal mais bonita para os Funchal. Se é isso que o Partido Trabalhista português se propõe e lamenta que o professor Paulo Guilfou e a senhora candidata Rubina Leal, nada digam acerca desta matéria.